Eu não vou embora pra cá, não, tá todo mundo me esperando, a cerveja acabou. Eu falei que eu ia comprar uma açaideira, a gente compra uma açaideira, fica meia hora e vai embora, meu amor. Uma Skol e não se fala mais isso. Amiga, você vê? Uma Skol. Cinco Brahma, doze Heineken, duas caixas de Antártica, três cinquenta e uma Jurubéba Leão do Norte, uma fraldinha, uma picanha maturada, um quilo e meio da linguiça toscaninha apimentada, três gelos, quatro carvão, ah, e o queijo quali do Hernando, que ele não come carne. Você acha que se eu tivesse bêbado, eu ia lembrar dessa lista inteira? A gente tá numa farmácia, Renato. Justamente. Você coloca tudo junto com o sal de fruta.